De oito dias pra cá já mudou muito, né? Inclusive quando chove, que carro não é carro e ônibus aqui não sobe. Eu já vi ambulância trazer doente e não consegui subir. Então o doente teve que descer e acabar de chegar em casa a pé. Então é de grande importância, é ótimo mesmo. Minha opinião é que vai ser nota 10. Pra mim é ótimo.